Graças ao presidente Bolsonaro, que nós estamos finalmente discutindo como é que nós vamos cuidar e tomar conta da Amazônia. Mas não estamos falando só do aspecto ambiental, que é muito importante. Nós estamos falando, no âmbito do governo, das pessoas. O que nós vamos fazer para aqueles 23 milhões de brasileiros, pessoas, seres humanos, que foram deixados para trás pelos governos de esquerda, enquanto a dona Marina Silva, a Min, que toda essa turma viajava pela Europa ganhando troféuzinho de sustentabilidade, os brasileiros estavam passando fome lá na Amazônia. Estavam sem saneamento, sem educação, sem saúde, sem transporte, sem moradia. Quer dizer, todos ganharam a sua plaquinha do honra ao mérito, mas a população ficou para trás. Então, pela primeira vez, o presidente Bolsonaro está colocando essa discussão em cima da mesa e dizendo, ok, como é que nós vamos cuidar da Amazônia? Quem vai trazer o desenvolvimento econômico sustentável para essa região? Gerar emprego, investimento. Não é distribuir dinheiro para acadêmico, fazer pesquisa que nunca termina, ONG, fazer seminário na Europa para discutir a Amazônia. É criar emprego lá, com o pequeno empreendedor, o médio, o grande. Qual é a grande indústria farmacêutica que está na Amazônia? Nenhuma. Qual é a grande indústria de cosmético ou que trabalha com a biodiversidade que está na Amazônia? Nenhuma. Então, como é que nós vamos colocar de pé aquele ditado ou aquela visão, e que é correta, de que a floresta em pé deve valer mais do que a devastada? Que a biodiversidade da Amazônia vale mais do que a devastação? Princípio esse com que nós concordamos. Mas a pergunta que fica é, e as pessoas? A quem compete viver na Amazônia? A frase do Paulo Guedes lá em Davos é perfeita. A miséria é o maior inimigo do meio ambiente. Você vai no entorno de Manaus e você vê as favelas, as pessoas vivendo em meio ao esgoto, ao lixo, naquelas palafitas, meninas de menor de idade grávidas, com problemas de saúde gravíssimos ali na região, doenças. Então é o seguinte, como é quem que pensou em cuidar das pessoas? É o presidente Bolsonaro que está suscitando essa discussão.